Três meses e meio depois, esta ponte centenária voltou a ser ponte de passagem entre Valença e Tui. Esta é uma das seis pontes existentes sobre o rio Minho que ligam Portugal e Espanha. Os dois países reabriram as fronteiras terrestres esta quarta-feira. Desde a meia-noite, hora em que foram oficialmente restabelecidas as ligações terrestres entre Portugal e Espanha, começaram a circular os primeiros carros e, nas primeiras horas da manhã, aumentou o movimento tanto de veículos como de pessoas. Esta reabertura era muito esperada tanto pelo Alto Minho como pela Galiza, duas regiões com fortes ligações sociais e económicas. Até ao dia de ontem, apenas era permitida a circulação de transportes de mercadorias e trabalhadoras. Diariamente, centenas de pessoas atravessavam a fronteira para ir trabalhar. A partir desta quarta-feira, as fronteiras estão abertas a toda a população. A partir desta quarta-feira, as fronteiras estão abertas a toda a população.